Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Google Sheets pra vocês e na aula de hoje eu vou falar sobre 6 dicas e truques do Google Sheets, que eu tenho certeza que se você usa essa ferramenta você vai gostar e já vai aplicar aí a partir de hoje. E se você não usa também, não tem problema, são 6 exercícios aí bem legais aí pra você poder praticar e começar a dar os primeiros passos no Google Sheets. E lembrando também, se você não conhece muito o que é o Google Sheets, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que tá bem legal, é uma aula que o João mostra o que é o Google Sheets, faz uma introdução aí, um grande overview falando sobre o que é o Google Sheets, vantagens, desvantagens, diferenças pro Excel, a aula tá bem legal, então é só vocês descerem aí na descrição do vídeo pra vocês poderem assistir e já começar a aprender também. E lembrando, se vocês quiserem receber acesso a essa planilha aqui pra vocês poderem praticar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, é só você baixar lá na descrição também. Tudo bem? E aí, antes da gente começar, não esquece de deixar o like aí embaixo, isso ajuda demais, a gente já tá fazendo cada vez mais conteúdo de Excel pra vocês. Excel, VBA e Power BI, né? E lembra também, se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, lembra de se inscrever aqui embaixo também, ativar o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos aí de Excel, VBA e Power BI que eu, Diego, Alon e João postamos aí todos os dias pra vocês de segunda a segunda. Beleza? Então, bora pra aula. Então, nessa primeira dica aqui de Google Sheets, eu vou falar sobre mini gráficos. Então, o que são mini gráficos? Mini gráficos são gráficos que a gente consegue criar dentro de uma célula do Google Sheets, só que usando uma fórmula pra isso. Não existe um equivalente desse tipo para o Excel, mas aqui no Google Sheets a gente consegue criar um pequeno gráfico dentro de uma célula usando uma fórmula. Então, pra criar esse gráfico, eu vou usar essa tabela aqui da minha primeira aba que mostra ali o faturamento pra cada um dos meses ali do meu ano de análise. E aí, pra criar esse gráfico a partir dessas células aqui de faturamento, eu vou chegar aqui embaixo, ó, numa célula qualquer e vou usar uma fórmula chamada Spark Line. Então, eu vou chegar aqui, ó, na célula C19 e vou colocar igual Spark Line. Lembrando que as fórmulas no Google Sheets, elas por padrão são em inglês, tá bom? Então, se você quiser usar, por exemplo, um PROC V no Google Sheets, você vai usar o VLOOKUP. Se você quiser usar um SOMAC, você vai usar o SUMIF e por aí vai. Então, aqui a gente vai usar a fórmula Spark Line pra criar esse pequeno gráfico dentro da célula. Então, Spark Line, vou dar o Tab ali pra poder habilitar a minha fórmula e aí, essencialmente, essa fórmula me pede um argumento, né? Onde eu vou, basicamente, passar pra ele quais são os dados que eu quero usar pra criar esse mini gráfico ali na célula, tá bom? Então, eu vou selecionar da célula B6 até a célula B17 e eu, basicamente, vou criar um gráfico a partir dessas células. Repara que não é um gráfico que eu vou criar aqui, que é exatamente aquele gráfico que parece uma imagem, né? Que fica na nossa planilha. É um gráfico que vai ficar dentro de uma célula. Então, eu vou dar um Enter. E aí, repara que ele já colocou ali um pequeno gráfico de linha mostrando ali a variação daquele faturamento ao longo dos meses. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó, redimensionar essa minha célula pra gente conseguir visualizar ali melhor. Repara ali que a gente consegue ver dentro da célula aquela variação, né? E ver ali aqueles picos acontecendo. Esse gráfico aqui, ele é 100% automático se eu mudar ali algum valor em algum mês específico. Então, por exemplo, em junho eu tive uma venda ali de 200 mil. Então, tá lá, esse mini gráfico, ele se atualiza automaticamente. Então, esse recurso é bem legal se você quiser, no meio da sua planilha, deixar uma célula ali com algum gráfico mostrando ali aquela variação sem necessariamente criar aquele gráfico que fica ocupando um grande espaço aí. Então, esse é o Sparkline. É claro que tem muito mais coisa além do Sparkline, né? Além dessa configuração que eu fiz aqui. É claro que aqui eu vou focar em mostrar pra vocês algumas dicas rápidas sobre cada uma dessas ferramentas que eu vou mostrar. Mas, lembrando, tá? Eu vou deixar até um pedido aí pra vocês. Eu vou te mostrar seis dicas. Se dessas seis dicas vocês quiserem que a gente se aprofunde em algum tema específico, deixa aqui nos comentários. Então, quando chegar lá no final do vídeo, vamos supor que vocês gostaram da dica 1, 3 e 5. Então, vocês colocam aí nos comentários. Pô, vocês conseguem se aprofundar nas dicas 1, 3 e 5, fazer três vídeos completos sobre Sparkline, sobre, enfim, aqueles outros assuntos? É só vocês deixarem aqui no comentário. Beleza? Mas aqui, basicamente, Sparkline é isso. Não tem muito mistério. É um mini gráfico ali dentro da célula. Tudo bem? Então, bora pra segunda dica. Agora eu vou pra comentários. Então, a gente sabe que no Excel a gente consegue comentar células, né? Aqui no Google Sheets é a mesma coisa. Só que tem um recurso a mais interessante aqui no Google Sheets que a gente consegue usar com comentários. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho uma tabela aqui com informações de números de atendimentos de suporte ao longo de uma semana específica. Então, no dia 3 até o dia 7 de agosto, a gente tem ali o número de atendimentos que a gente teve naquela semana em cada dia. Então, ali no dia 3, na segunda-feira, a gente teve 120 atendimentos. No dia 4 foram 90. No dia 5 foram 88. No dia 6, zero atendimentos. E no dia 7, 110 atendimentos. Então, a primeira coisa que a gente bate o olho aqui estranha, né? É o seguinte. Aqui no dia 6, eu tive zero atendimentos. Isso aqui provavelmente está errado, né? Ou então, a gente espera que esteja. Porque zero atendimentos em um dia é muito ruim. Então, o que eu poderia fazer aqui? Botar um comentário pra depois lembrar de verificar esse valor. E aí, pra colocar um comentário no Google Sheets, é só eu selecionar a célula, clicar com o botão direito, e vir aqui nessa opção de comentário. Ou usar o atalho CTRL-ALT-M. Então, eu vou clicar ali. E ele já me permitiu criar um comentário. Então, eu posso escrever aqui, ó. Verificar. Verificar este número. Tudo bem? E aí, eu já cliquei ali em comentário. Ele já deixou aquela celulazinha ali, ó. Com uma indicaçãozinha amarelinha, dizendo que eu tenho um comentário. Isso aqui, ok, né? Não tem nada de mais. Mas a gente consegue usar um recurso bem legal aqui no comentário do Google Sheets, que é basicamente marcar alguma pessoa específica, pra ela poder receber um e-mail, uma notificação, pra ela poder olhar esse comentário aqui e verificar o que está acontecendo. Então, além de comentar, eu vou mandar uma notificação pra alguém específico, pra poder verificar esse comentário aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui é, esse comentário que eu criei, eu posso fazer algumas coisas com ele. Eu poderia vir aqui nos três pontinhos, ó. Nos três pontinhos. Eu posso editar, excluir, ou criar um link pra esse comentário. Se eu quisesse editar, né, escrever algum outro texto aqui, eu poderia clicar aqui em editar. No caso, eu vou excluir. Eu vou fazer da segunda forma pra vocês, que é marcando uma pessoa específica. Então, eu vou excluir, excluir. E agora, eu vou fazer o mesmo procedimento. Botão direito. Vou aqui em comentário. Vou escrever o textinho também. Verificar este número. Só que dessa vez, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar uma pessoa pra receber uma notificação pra verificar esse comentário. Pra eu poder marcar uma pessoa, ou seja, pra essa pessoa receber no e-mail dela alguma notificação, a partir de agora, eu vou colocar um sinal de mais dentro do meu texto. Então, eu coloquei um sinal de mais. E aí, repara que ele já mostrou ali pra mim uma lista de e-mails que eu posso basicamente marcar que vai receber aquela notificação. Então, eu tenho alguns e-mails aqui. Eu vou escolher, por exemplo, esse carinha daqui, ó. Vamos supor que ele seja o responsável pelos atendimentos. Então, eu vou clicar nele. E aí, ele já colocou o e-mail ali pra mim. E aí, o que vai acontecer? Eu posso marcar essa opção aqui de atribuir a Paulo. Se eu marcar essa opção, ele vai dizer o seguinte. A pessoa atribuída será notificada e ficará responsável por marcar a tarefa como concluída. Então, além dela ser notificada, essa tarefa aqui, esse comentário, só vai ser concluído se ela alterar, se ela verificar. No caso aqui, eu não vou marcar essa opção. Eu vou deixar simplesmente que a menção vai adicionar a pessoa a essa discussão e enviará um e-mail. Então, isso aqui permite o que, basicamente? Eu não preciso esperar a pessoa vir até aqui e talvez encontrar esse comentário. Eu já posso notificá-la e ela já vai saber que nessa planilha tem um comentário pra ela poder verificar e ela vai receber isso em uma notificação por e-mail. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui em comentário. E aí, tá lá. Essa pessoa que eu acabei de enviar, ela vai receber um comentário, ela vai receber uma notificação no meio dela e ela vai ter que entrar nessa planilha aqui pra poder fazer a verificação. Tudo bem? Então, essa foi a segunda dica. Vamos agora pra terceira dica. Checar e-mail. Então, imagina o seguinte. Imagina que a gente pegou uma tabela de algum formulário que a gente preencheu. Pode ser. Pode ter sido do Google Sheets mesmo. Do Google Forms. E aí, esse formulário veio com as seguintes informações, né? As pessoas preencheram e colocaram nome, idade, telefone e e-mail. Dentre essas informações, até a mais importante é a de e-mail, né? Por quê? Porque vai ser por onde a gente vai conseguir entrar em contato com essas pessoas. Só que tem um problema, né? Quando a gente recebe esses formulários de cadastro. Muitas das vezes, alguns e-mails vêm errados, né? Vêm digitados errados. E aí, quando a gente tenta entrar em contato com essas pessoas, a gente não consegue. Então, uma coisa legal que a gente consegue fazer aqui no Google Sheets, e que não tem no Excel, por exemplo, é verificar se um determinado e-mail, se ele é válido. Ou seja, eu tenho uma lista aqui de e-mails, de pessoas que se cadastraram lá no meu formulário. E aí, eu quero verificar, basicamente, se esses e-mails são válidos ou não. Se eu olhar aqui, por exemplo, ali na segunda linha, a Fernanda Cândido, ela não colocou um e-mail válido. Ela colocou ali, ó, Fernanda1234, arroba, e-mail. Então, esse e-mail não é válido. Pensando numa lista com centenas de e-mails, seria legal se eu conseguisse verificar a validade de cada um desses e-mails, e se eu encontrar e-mails que não são válidos, eu poderia tentar entrar em contato com essa pessoa de uma outra maneira. Por exemplo, pelo telefone. Então, é sempre importante aí, quando você vai fazer um formulário, pedir para as pessoas fazerem um cadastro, você pegar pelo menos duas informações de contato. O e-mail é oficial, mas se você precisar, por exemplo, tem o telefone aqui. Então, para quem tem o e-mail não válido, vocês podem tentar entrar em contato com o WhatsApp. Então, vamos lá. Para fazer essa validação dos e-mails, eu vou vir aqui na coluna E, e vou colocar um sinal de igual, e vou usar a fórmula que vai fazer essa verificação. É uma fórmula que não existe no Excel, só existe aqui no Google Sheets. E essa fórmula se chama Ismail. Então, olha só. Is e meio. Então, está lá. Is e meio, se um valor é um endereço de e-mail. Ele vai verificar se um valor é um endereço de e-mail, e vai retornar verdadeiro ou falso. Então, eu vou dar um tab para abrir a minha fórmula, e vou selecionar ali, aquela minha primeira célula, que é a célula D de 6. Eu não vou selecionar todos os e-mails. Eu vou selecionar somente um, e depois eu só vou arrastar essa fórmula para baixo. Então, está lá. Vou fechar o meu parênteses. Ele verificou o primeiro. E está lá. Ele retornou true, que significa que esse é um e-mail válido. E aí, quando eu clicar aqui nesse canto inferior direito, e arrastar para baixo essa minha fórmula, ele vai me dar ali vários true e false, identificando para mim quem é um e-mail válido e quem não é. Então, repara que aqui, a Fernanda, ela não deu um e-mail válido. O Lucas também não. O Matheus também não. E a Débora também não. Então, para esses casos, eu poderia usar uma forma alternativa de entrar em contato, no caso, por telefone. Por que isso aqui é importante? Porque se eu simplesmente mando um e-mail para esse e-mail que não existe, ele vai cair para uma pessoa qualquer, ou simplesmente não vai ser enviado, e eu não vou conseguir entrar em contato com a Fernanda. Mas já sabendo que ela me passou um e-mail errado, eu posso depois, individualmente, entrar em contato ali por WhatsApp e pedir o e-mail correto para ela. Tudo bem? Por isso que é importante a gente pedir mais um e-mail de contato para poder conseguir, nesses casos, poder contornar o problema. Tudo bem? Então, essa foi a terceira dica. Quarta dica, formatação condicional. Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem quando começa a mexer no Google Sheets, que é Pô, tem formatação condicional no Google Sheets? Sim, tem formatação condicional no Google Sheets. Inclusive, é bem simples, é bem tranquilo. É claro que eu não vou me aprofundar aqui, eu vou, basicamente, dar um caminho para a gente fazer uma formatação particular, que, no caso, é uma formatação de escala de cores, muito parecida com o Excel. E aí, se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre formatação condicional, lembra de, no final do vídeo, deixar aqui quais são os tópicos que vocês gostariam que a gente se aprofundasse. Então, nessa tabela aqui, onde eu vou aplicar a minha formatação condicional, eu tenho ali informações de faturamento ao longo de dois meses. Então, para isso, eu vou selecionar essa minha coluna aqui, B, de faturamento, e vou aplicar uma formatação condicional nessa coluna. E aí, onde eu encontro essa opção no Google Sheets? Eu vou lá na guia Formatar, e vou procurar aqui por Formatação Condicional. Então, está lá, Formatação Condicional. Então, é um pouquinho diferente do Excel, ele vai abrir para mim aqui uma caixinha do lado direito, tá? Basicamente, ele vai me dar duas opções ali de formatação, Cor Única e Escala de Cores. Cor Única é bem parecido lá com o que a gente faz em relação a texto que contém no Excel, formatar todas as células que são maiores que um valor, menores que um valor, então é bem parecido. Então, o que a gente tem aqui, basicamente? A gente tem ali, ó, Aplicar ao Intervalo. Então, repara que eu não precisaria necessariamente selecionar as células, tá? Para poder aplicar um intervalo específico, eu posso digitar aqui nessa caixinha. Claro que se eu selecionar, fica mais prático, mas eu poderia ter simplesmente digitado ali. E aqui, ó, nas regras de formatação, eu tenho várias opções, ó. Clicando aqui em Não Está Vazio, eu posso escolher ali, ó, o texto que contém, data é, maior que, tem várias opções. Eu não vou me aprofundar nessa aqui, eu vou fazer com vocês a escala de cores, mas fica aí para vocês poderem explorar. E aí, se vocês quiserem um vídeo completo, deixem ali nos comentários. Tudo bem? Então, ó, e aí a formatação, basicamente, está aqui, ó. A maneira como eu quero formatar. Colocar o negrito, mudar o preenchimento, tudo mais. Só que eu vou usar a escala de cores, que é uma que dá um efeito bem legal também, e é mais direta de se fazer. Então, tá lá, ó, eu vou aplicar a B6 até B17, ele me dá lá uma visualização padrão, eu posso trocar para outros estilos, ou eu posso fazer o meu próprio. Então, aqui, por exemplo, no valor mínimo, ou seja, quanto menor o valor, eu vou aplicar, por exemplo, uma corzinha mais clara ali. Então, eu vou vir aqui nesse baldinho, e vou, por exemplo, selecionar esse azulzinho claro aqui. Então, todo mundo que for mínimo, né, quanto menor for o valor, mais clarinho vai ficar. E quanto maior for o valor, ou seja, o valor máximo, mais escuro vai ficar. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, nessa mesma paleta, um azulzinho ali, escuro, e aí tá lá, ele já criou para a gente a formatação. E aí, é só basicamente clicar aqui em concluído, e ele vai mostrar aqui para mim a lista de formatações que eu fiz. Se eu quisesse adicionar uma nova regra, poderia vir aqui, ou se eu quisesse excluir, poderia vir aqui na lixeirinha. Ou eu posso simplesmente fechar essa caixinha. Se eu fechar e quiser voltar para essa opção de formatação condicional, é a mesma ideia. Vou lá em formatar, venho aqui em formatação condicional, e aí tá lá, se eu quiser editar essa regra, eu posso clicar nela ali, nessa listinha, e aí tá lá, ele já vai me mostrar as opções. Tudo bem? Sem mistério. Fechei aqui, e aí tá lá. Quanto maior o valor, mais escuro fica a minha formatação, quanto menor o valor, mais clarinha ela fica. Tudo bem? Bem parecido aí com o Excel. Beleza? Então, essa foi a nossa quarta dica. Vamos agora para a quinta dica. Salvar filtro. Essa daqui, galera, é muito legal. Que é o seguinte, eu tenho uma tabela aqui com informações de produtos, marca desses produtos, qual foi o valor faturado, qual foi a perda, qual foi a fábrica, e qual é a origem. E o que eu quero fazer aqui, basicamente, é aplicar filtros nessa tabela. Para aplicar filtros nessa tabela, eu venho basicamente aqui, clico aqui na minha tabela, e eu vou aqui, nesse meu menu superior, lá nessa opçãozinha aqui, de criar filtro. Eu vou clicar ali, e ele já aplicou aqui para mim, um filtro. É um botãozinho um pouquinho diferente do Excel, mas ele já aplicou um filtro ali para a gente nas colunas. Então, imagina que eu quisesse aplicar um filtro aqui na coluna de marca. Então, aqui eu quero mostrar nessa tabela, só as informações da marca A, por exemplo. Mas primeiro vamos ver quais são as marcas que a gente tem ali. Então, eu vou clicar aqui, em marca, no meu filtro. Se eu descer aqui um pouquinho, eu vou ver que eu tenho três marcas. Eu quero mostrar só a marca A. Então, para isso, eu posso desmarcar nesses botõezinhos, ou eu posso usar esse selecionar tudo, ou esse limpar. Aqui, se eu clicar em selecionar tudo, ele clica tudo. Se eu clicar em limpar, ele limpa tudo. E aí, eu posso marcar só a marca A. E vou clicar em OK. E aí, está lá. Ele filtrou só a marca A. E olha o que é legal aqui. Esse filtro que eu acabei de aplicar, eu posso salvar na memória. Então, sempre que eu quiser, por exemplo, mostrar só os dados de marca A, eu posso usar esse filtro salvo. Como é que eu faço para salvar esse filtro aqui? Eu vou lá naquela opção de filtro de novo, só que dessa vez, eu vou clicar nessa setinha para baixo. Então, cliquei ali, setinha para baixo. Ele tem a opção ali de criar nova visualização, ou salvar como visualização, que é exatamente o que eu quero. Vou clicar aqui em salvar. Ele vai abrir para mim uma caixinha aqui em cima, onde eu vou dar um nome para esse filtro. Eu vou chamar ele de marca A. Então, está lá. Esse vai ser o nome do meu filtro. E vou dar um Enter. Beleza? Então, já cliquei ali, já salvei o meu filtro como marca A. Posso fechar esse carinha daqui. Fechei. E aí, está lá. Agora, se eu quiser criar um novo filtro, eu vou vir aqui nesse meu filtro, vou desmarcar marca A, e vou clicar em marca B. E vou dar um OK. E aí, está lá. Só filtrei pela marca B. Agora, eu vou voltar lá no meu filtro, cliquei aqui, e vou vir aqui em salvar como visualização com filtro. Cliquei ali. Ele abriu para mim essa caixinha de novo. Eu vou clicar em marca B. Beleza? E vou dar um Enter. E aí, está lá. Já posso fechar essa caixinha de novo. E aí, se eu quiser agora para a marca C, vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em marca C. OK. Vou lá no meu filtro. Cliquei na setinha. Salvar como visualização. E aqui, vou colocar marca C. E vou dar um Enter. Beleza? Fechei. E agora, sempre que eu quiser acessar esses filtros, então agora, se eu quiser marca A, posso clicar aqui em marca A. Se eu quiser, posso clicar ali em marca B. Ele vai filtrar só a marca B. E se eu quiser a marca C, eu vou filtrar ali marca C. E ele já filtrou para a gente direitinho. Tudo bem? E aí, é só eu fechar aqui. E agora, eu tenho todos aqueles filtros salvos. E aí, fica muito mais fácil de eu conseguir usar aqueles filtros usando a opção de filtro salvo. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa quinta dica. Vamos agora para a nossa última dica, que é a dica mais legal aí, que eu acho, que é a função explorar. O que é essa função explorar? Eu tenho uma tabela aqui com informações de marcas e de faturamento. E aí, o que eu quero fazer ali é um gráfico a partir desses dados. Só que eu vou usar uma opção chamada explorar, que é o seguinte. Eu vou selecionar aqui essa minha tabela. E aí, lá no canto inferior direito, eu vou vir aqui, nessa opçãozinha, nesse balãozinho aqui, e vou clicar ali em explorar. Então, cliquei ali em explorar. Ele vai mostrar ali para mim uma série de análises que ele já criou para a gente, com gráfico de coluna, gráfico de pizza, gráfico de barras. E aí, eu posso escolher uma visualização e jogar para dentro do meu Google Sheets, para dentro do meu relatório. Então, vamos supor que eu gostei desse gráfico aqui, que é um gráfico de barras. Então, eu vou clicar nele, cliquei e arrastei ali para dentro da minha planilha. Então, está lá. Posso fechar aqui. E aí, posso também redimensionar essa minha visualização, que eu já consigo ter de uma maneira muito rápida um gráfico ali, sem muito esforço, usando a função explorar. Beleza, galera? Então, essas foram as seis dicas aí de Google Sheets. Se vocês quiserem se aprofundar em algum tema específico, em alguma dica específica, deixa aqui nos comentários. Marca aí, ah, eu gostaria de aprender mais sobre Sparkline, gostaria de aprender mais sobre formatação condicional, gostaria de aprender mais sobre a função explorar. Deixa aí nos comentários. Aqui a gente fez seis dicas. Foi bem rapidinho, são coisas bem simples, mas a gente sempre pode se aprofundar. E aí, só depende aí de vocês deixarem nos comentários para a gente saber certinho o que vocês gostariam de aprender. Tudo bem? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Lembra aí de curtir, se vocês gostaram do vídeo. Lembra também de se inscrever no nosso canal, se vocês gostaram do conteúdo e querem receber cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.